A Associação Regional da Escola Família Agrícola, um projeto que vai investir no município em torno de 500 mil reais para a comunidade de Jiboia, Caldeirão do Mulato, Bananeira dos Pretos e São João. Então, esse projeto de sessão de uso, a princípio, seria para a associação... Primeiro, a gente começou a falar sobre a questão da doação, né? Só que aí, dialogamos com o setor jurídico do município e, vendo os problemas que já estamos tendo em Campo Formô ou em Senhor do Bonfim, definimos que o ideal seria a sessão de uso, né? Para que a gente não viesse a ter esse problema aqui em Antônio Gonçalves também. Até porque a sessão de uso, o terreno continua sendo do município, né? Estaremos utilizando, apesar de ser uma área ali da comunidade, né? Então, a sessão de uso, ela vem com o intuito de a gente construir a unidade de beneficiamento do Licuri, lá no povoado de Caldeirão do Mulato, né? Uma unidade que vai estar fazendo o beneficiamento de todo o processo do Licuri. Então, um projeto bem importante para aquela comunidade, né? Assim como para o nosso município. E essa sessão, ela era anteriormente para a associação de Caldeirão do Mulato. E o que foi que nós definimos, né? Ontem à tarde, né? Ainda. Como os senhores vão estar entrando em recesso, a gente pediu para o município encaminhar com urgência para que a gente já pudesse executar essa obra. Porque nós temos um ano para executar. E se a gente não votasse esse projeto hoje aqui, a gente iria esperar os senhores votarem do recesso. Mas foi que dialogamos, né? Como a associação de Caldeirão do Mulato, ela não estava apta a receber o recurso do governo do Estado, Então, o setor jurídico do município compreendeu que ela também não estaria apta a receber a sessão de uso, né? O termo sessão de uso. Até porque quem vai estar executando o projeto é a Escola Família Agrícola. Então, nada mais justo do que a sessão, ela ser feita para a Escola Família Agrícola. E aí, durante quatro anos, a gente vai estar à frente desse projeto nessa gestão. Depois disso, nós temos a ciência, né? Fizemos também a leitura de todo o projeto. Depois disso, a responsabilidade é da Associação de Caldeirão do Mulato. Então, daqui até lá, nós também temos o compromisso de regularizar a Associação de Caldeirão do Mulato, né? Porque a gente vai repassar todo esse projeto para que ela faça gestão, para que, de fato, o projeto não seja mais um elefante branco. Então, essa é uma das nossas preocupações. Então, desde já, eu já agradeço os senhores pela disponibilidade em estarem apreciando e votando esse projeto. e tenho certeza que é muito importante para o município. Esse projeto aqui é um projeto que, há muito tempo, eu venho falando aqui nessa casa, debatendo a importância desses homens aqui na cidade, dos pastores e das igrejas evangélicas. Eu fiz o levantamento. A maioria das igrejas, ela tem assistência social, são distribuídas várias cestas básicas, todo mês, para as pessoas mais carentes, não só da igreja, não só para os membros da igreja, mas pessoas que são amigas, né? E as pessoas necessitadas da cidade. Incluindo também a valorização que as igrejas, elas têm investido na questão da construção, como a igreja presbiteriana está sendo totalmente reformada. A igreja Assembleia de Deus agora construiu um templo na Cajazeira. Já foi comprado um terreno em Bananeira. Vai ser construído mais um templo em Bananeira. Várias reformas. A igreja do pastor Carlinho Curaçá também ali passou por uma reforma. E o levantamento, todo o material de construção, esse material foi comprado aqui dentro da cidade, 90%. Então, isso aquece a economia da cidade, né? E de qualquer... Gerando empregos e valorizando o comércio da nossa cidade. Fora, o que acontece? O camarada... O camarada pega um cidadão que às vezes aí está aprontando na cidade, fazendo o que não deve e acaba na delegacia gerando despesa para advogado, para tudo. E com o poder da palavra de Deus, que quem libertou é Jesus, né? Então, está aí o projeto. Acho que esses homens merecem mais do que nunca esse título cidadão. Nós terminamos de exercer o nosso papel como vereadores. muito importante aqui para o município nesse dia de hoje, né? Esse mês de junho, mês agraciado, com muita animação entre as famílias. E a gente... Nós estamos agraciados pela chuva, né? Apesar dos transtornos nas estradas vicinais, mas o que alimenta o planeta e as pessoas é a chuva. Então, diante disso, a gente deixa o restante de lado. Eu vou fazer aqui a minha fala, mas em seguida me retiro, porque irei participar um pouco ali da reunião do território Piemonte Norte do Itapicuru, que está acontecendo aqui hoje, Antônio Gonçalves, ali na biblioteca. São reuniões ordinárias que acontecem onde são deliberadas algumas políticas, né? Públicas muito importantes para a nossa região e para o Estado da Bahia. Então, é isso. Esse projeto em especial lá de Caldeirão do Mulato é muito importante para aquela comunidade e para o município, porque é um empreendimento que vai estar lá a serviço do município, das pessoas, né? E com certeza estará gerando renda e transformando o licuri em matéria diversificada, né? Ou seja, ração animal, o próprio óleo, eu não sei se vai, mas deve sair o óleo também, extrair o óleo, claro. E vai ser muito interessante. A gente sempre acreditou nisso e acreditamos ainda mais nesse potencial nutritivo e de geração de renda que significa o licuri para todos nós. Que só o Brasil tem e só o Nordeste tem. Então, para nós é uma riqueza que nós deveríamos cuidar e muito bem. Ter mais atenção que só o Brasil tem e só o Nordeste tem. Então, diante disso, nós somos muito agraciados pela importância do licuri. O que significa para as gerações, né? Aqueles que já passaram e os que continuam. porque o sabor é único do licuri. Essa semana eu estive participando também lá no Centro de Ocesano, lá em Senhor do Bonfim, a ex-prefeita Irene Estava, a Jairda e a Jailma, lá do Saco, participando do quarto seminário estadual de políticas públicas direcionadas para as comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinho, pescadores e fundo e fecho de passo, que foi o mais especial ali. Então, lá foi a nível de Estado, foi discutido, deliberado algumas situações e estavam presentes alguns deputados, exemplo, deputado Afonso Florencio, estava Bobô, estava Marcelino Galo, aquele outro, tinha um outro quarto, tinha o prefeito Carlos Brasileiro, vice-prefeito, seu Antônio, lá de Jaguarari, o pessoal da CDA, também da CAR, e algumas figuras. E dizer que o governo Rui tem feito trabalho aqui no Estado da Bahia, e o empreendimento está chegando aqui em Antônio Gonçalves, prova é de que as entidades, as associações, as cooperativas, elas estão acordando nesse sentido, né? Já existem duas cooperativas funcionando aqui em Antônio Gonçalves, mas algumas associações, exemplo, da Escola Família Agrícola, que está ali doando o nome para que esse empreendimento possa acontecer aqui no município de Antônio Gonçalves. ela que acede em Calderão do Mulato, como eu já citei, também, e é uma associação regional, a única, que tem pessoas ligadas a essa associação de vários municípios daqui da nossa região. Então, muito importante isso. E é bom que, já mudando de assunto, no próximo dia 14, vai acontecer uma greve geral, quando se acontece greve geral, é porque alguma coisa está precisando melhorar no país. E, dessa forma, são muitas. Em especial, aí a questão da reforma da Previdência, que há muito debate, muitas... E tem muita coisa para acontecer em relação a essa reforma da Previdência. Então, os servidores, as pessoas, o povo brasileiro estão sendo convidados para, no dia 14, essa greve geral. E seria muito importante que nós, os vereadores, já que está tramitando aqui nessa casa, um... são projetos de lei, eram dois, um nós já votamos, que é, que autorizamos o parcelamento da dívida junto ao executivo, e agora, esse desconto do servidor e o patronal. então seria importante que nós estivéssemos nessa Assembleia para entender melhor, porque tem que... Esses projetos que são polêmicos, eles devem estar acompanhados de negociação, tanto de quem vai votar como do patrão e do servidor. Então, a gente não pode ficar em casa e o debate lá acontecer, para a gente ir na contramão. Então, seria importante que a gente estivesse presente para entender a importância desse projeto para o município e também para o servidor. O vereador aqui, Sérgio Santos, concedendo aí o título de cidadão Antônio Gonçalves, pastores de igrejas evangélicas do nosso município. Cada um tem seu trabalho diferenciado, voltado, só não ao evangelho, voltado direto à família, às pessoas mais carentes do nosso município. E, falando aqui falando de dois pastores que eu conheço muito bem, Carlos Curaçá e José Renato. José Renato e Carlos Curaçá, na sua juventude, na sua infância, na sua juventude, tinham trilhas diferentes. José Renato, conheci ali muito bem, ali Dona Issa Teixeira, até o colégio preteriano Augusto Galvão, sempre diferenciava dos outros alunos, das outras pessoas, daquele colégio, sempre frequentando ali a igreja preteriana, adepto ao vôlei, gostava muito do vôlei, não sei se ainda brinca. Carlos Curaçá, já conheci ele, amigo de rua, batendo aqueles babinha, e festas. Hoje, Deus é maravilhoso, hoje os dois seguem praticamente a mesma linha do evangelho, ajudando o próximo e pregando ali a cada dia que passa a palavra de Deus. Então, parabenizo, vereador, que essa sua escolha, esses quatro pastores, não tem um bem conhecimento desses dois, mas na sua avaliação, tenho certeza que você não botou pessoas que estão passando despercebidas em nosso município, pessoas que são reconhecidas por a comunidade. E tenham um bom dia a todos e hoje é a última sessão, não é do ano, recesso, a gente retorna no mês de julho, no mês de julho, e que todos tenham um bom São João, um bom São Pedro de muita paz e amor e alegria no coração. E que o trabalho do vereador não para, não sou aqui na casa. O vereador, se ele está na rua conversando com um amigo ou com uma amiga, sempre chega alguma pessoa precisando de alguma coisa. Não só na rua ou em casa ou em qualquer lugar que ele esteja. Então, tenham um bom dia a todos. Parabenizando a todos os colegas pelas votações dos projetos aqui nessa casa. O projeto de número 08 que abre crédito adicional à nossa lei orgânica que é de grande importância, que é o projeto Criança Feliz, Criança Feliz. parabéns à casa, chegou na última sessão e estamos fazendo nosso trabalho de representante do povo. Então, tudo que seja bom para o nosso município, essa Câmara, todos os nove Zedis, está votando sempre a favor. Temos um projeto de lei de grande importância, um projeto que, na luta do Vandinho, conseguiu uma quantia muito boa para a agricultura, em especial ao quadrão do Mulato, no Licuri. Então, precisava desse projeto urgentemente que autoriza a sessão de uso do terreno que o executivo pudesse doar para que o mais rápido possível está sendo feita a construção do galpão em cada um do Mulato. Então, parabenizo a todos os vereadores que o projeto chegou hoje, automaticamente a comissão se reuniu, fez os parecer e votamos num projeto tão importante do novo colega vereador César Santos, projeto de lei do Legislativo que entrega certo título de cidadão Antônio Gonçalves aos pastores. Parabéns também a todos os colegas que votou no projeto do novo colega que é de grande importância como ele disse aí, os pastores fazendo o trabalho e fazendo a diferença. Parabenizar o padre pelo dia 8 que é dia 8 de junho que é o Sagrado Coração de Jesus um trabalho bem feito e ele vem fazendo diferença em nosso município não só na sede como nas comunidades então parabenizo o padre em nome da Igreja Católica. Nós vereadores e como o vereador Jean disse aqui nós fazemos nossa parte então muitas vezes não é reconhecido porque o vereador ele não tem a caneta né então muita gente acha que o vereador possa fazer o vereador o que ele pode fazer é ser o representante do município né representante do povo aprovando projetos todos que vêm ao bem da população vamos estar votando fiscalizando indicando né então esse é nosso papel onde eu sempre defendo os novos colegas os novos aqui presentes porque a luta é grande de ser vereador quem é vereador sabe muito bem a dificuldade e quem almeja também na candidatura sabe a dificuldade grande para chegar a ser um vereador e quando chega muita gente não reconhece por isso que eu parabenizo o Jorge porque ele está divulgando as pessoas que era bom que a população viesse a casa aqui a casa do povo para ouvir cada um dos representantes da sociedade né da população então eu fico muito alegre com essas decisões dos novos colegas né e mais alegre ainda que a semana passada eu falei sobre o deputado Elmar então quando eu tenho quatro mandatos quando eu falo assim que não é reconhecido porque o povo espera mais do vereador e quando a gente passa a ser vereador quando nós estamos na candidatura nós falamos rapaz eu quero estar lá para fazer isso e aquilo mas quando está aqui é totalmente diferente do pensamento que os candidatos quando se elege chega aqui rapaz totalmente diferente porque não é tudo que nós podemos fazer nós podemos ter certeza nós fazemos muito mais muito mais muito mais na nossa comunidade né mais é da conta que nós podemos da realidade quando eu falo assim do Elmar porque votei muito deputado federal e hoje estou sendo reconhecido quando eu falo reconhecido eu quando ele reconhece o meu município então estou sendo reconhecido né assim ele está reconhecendo a votação que ele esteve no nosso município onde chegou para mim pediu que eu olhasse uma localidade que precisasse mais eu digo deputado todas as localidades precisam Antônio Gonçalves tudo né mas sempre tem uma que precisa mais aí eles olha vá e eu vou ajeitar uma pavimentação para o município de Antônio Gonçalves tanto para o executivo para o Roberto como para os vereadores que apoiam ele e o Maria Genivaldo então eu fiquei muito orgulhoso fala aqui bem alegre né emocionado porque tem quatro mandatos como falei aqui agora e eu queria que tivesse uma coisa que o vereador pudesse não foi o vereador que trouxe né a gente corre atrás eu vou ter esse deputado aí não chegar a pé eu não vou trazer porque o prefeito não é do lado do governo isso aí eu não tape minha cara porque é tentando fazer eu de besta a população de besta porque quando o deputado traz ele vai estar trazendo e quem vai ser reconhecido no pedido é quem apoiou o deputado não vai ser prefeito o aíbe não a pessoa vai dizer rapaz o deputado falando de tal recebeu a votação reconheceu e através do pedido do político tal está chegando a obra aconteceu comigo está engateando certo mas é um primeiro passo como falei aqui agora que nunca aconteceu isso onde eu com com o topógrafo fizemos eu levei ele para fazer a topografia onde eu fui ver tem muitos lugares apresando aí eu levei ele nas casinhas porque a situação é grande é complicada naquela localidade onde dá chuva né eu estive na reunião com ele dizendo nãozinho chega aqui agora não tem nossa quadrilha e agora não está aqui né quadrilha de junina e aqui ela está aqui então o lugar que eu achei que era um dos mais precisava no momento era ali o topógrafo foi lá fez toda a medição das casinhas aí no valor que ele pediu para eu fazer sobrou e eu fui na Jiboia a localidade que eu gosto né que é o povoado que me levou a política foi Jiboia porque eu não peguei as primeiras amizades e fui lá certo que eu sou filho daqui mas fui embora né porque a gente tem que infelizmente nós temos que sair da nossa terra para almejar algo mais nas nossas vidas e retornei e fui abraçado e agraciado por aquela comunidade então foi feito ali o calçamento da praça tem a quadra e faltavam as ruas para fechar para calçar levei o topógrafo ele fez a medição todinha das ruas que faltavam ali na praça né então o primeiro passo eu queria que descesse da igreja até lá embaixo o calçamento mas nós sabemos que se fosse assim era bom né mas um passo foi dado então o projeto o topógrafo ficou de me entregar porque ele vai ter que fazer o tudo na casa dele tem que fazer tudo todo o projeto num disquete e vai me entregar aí eu vou estar levando ao deputado né é o primeiro passo que eu disse porque eu quero que foi Deus se torne realidade ele me disse que tornaria realidade esse ano se retornar eu vou estar se tornar realidade vou estar agradecendo o deputado porque mostra que ele reconheceu não só o município como o vereador que o vereador não reconhecido para o deputado todos os nossos colegas que estão aqui presentes sabem muito bem que não é reconhecido né então em quatro mandatos que eu voto foi o primeiro deputado a bater minhas costas foi lá no IFE quero falar com você quando terminou me deu isso aí eu fiquei ali chega eu me rompei não pode ir lá mas deputado o ano que vem sai ele não é para esse ano pode ficar tranquilo adianto com a topografia para que eu possa estar realizando a votação que eu tive naquela localidade naquele município de Antônio Gonçalves né que é um município praticamente Campo Formosa acabou desmembrando né mas nós fazemos parte de Campo Formosa então estou muito alegre tanto a vereadora Maria Genivalda também que fez a topografia no alto da Cajazeira então é isso que nós vereadores que queremos ser reconhecidos quando eu falo que eu estou sendo reconhecido porque a população está sendo reconhecida então eu tenho certeza que todos os colegas como a nova presidenta tem exercício aqui tanto cobra na comunidade dela né a Roda Jaqueira né mas ela não tem a força para fazer mas o pedido é grande ela pede sem parar com certeza se ela recebesse um emendo dessa aí ela está parabenizando aquela pessoa porque ajudou a localidade dela então o sonho que ela tem eu falei ó deputada ô deputada presidenta eu até que falei na sessão passada não foi só é é porque a emenda não é tão grande se fosse dar uma ajuda vereadora nós tentar levar esse topófago lá para tentar medir também a Rodilar mas é muitas localidades como eu falei né então para não tomar os tempos né para não tomar mais tempo presidente para concluir estou muito alegre né por estar sendo reconhecido espero que com fé em Deus eu quero estar falando aqui quando for para inaugurar que esse é meu sonho de quatro mandatos primeira vez que estou sendo reconhecido porque o vereador é reconhecido quando ele sente a população que foi beneficiada então por exemplo eu sou reconhecido aqui foi foi o vereador vuzinha através do deputado conseguiu para cá então é um orgulho para mim chegar a ouvir isso aí é um orgulho né que é o papel da gente todos nós sonhamos com isso né irmão Sérgio de fazer de trafazer de cobra do prefeito cobra do executivo com os deputados então eu quero também desejar a todos felizes festas né feliz Santo Antônio está aí chegando São João e São Pedro aos funcionários dessa casa que tanto nos ajuda todos competentes né e os nossos colegas vereadores também bom dia a todos gostaria de saudar pela pessoa responsável a dona Célia né no atual momento eu vim aqui eu cabo na Cláudia sou instrutora do programa ProERD nós estamos aqui desde março fazendo um trabalho de repreensão às drogas com o intuito de levar os nossos jovens conhecimento para que eles se mantenham mais resistentes e afastados né então nós formamos aqui 550 alunos das séries iniciais tanto das séries iniciais quanto do fundamental 1 e 2 eu juntamente com o colega soldado Adailson estamos fazendo esse trabalho aqui e agora dia 18 será a nossa solenidade e nós gostaríamos muito estou aqui em nome da major Ivana infelizmente o convite físico não ficou presente em tempo hábil até porque eu pensei que a sessão seria à noite né mas eu fiquei sabendo agora que seria agora na parte matutina e eu tomei a iniciativa de vir convidá-los pessoalmente gostaria muito da presença de todos vocês dia 18 às 15 horas da tarde no ginásio 5 de julho desde já eu deixo aqui em nome da major Ivana às 15 horas às 15 horas nós estamos recebendo tantos alunos quanto os familiares e contamos com a presença de vocês que também vai nos representar até porque vocês tem um maior interesse assim como o nosso também né enfim eu desde já agradeço e conto com a presença de todos vocês bem como também dos convidados aqui presentes né dos participantes eu agradeço a todos a maioria pelo menos esteja presente nesse dia né muito obrigado pela explanação um programa muito interessante meu filho já participou eu não me recordo agora o ano que foi esse programa esteve lá em Calderão do lado e foi muito importante né eles o meu menino mesmo ele nossa ele interagiu tanto com os policiais que iam lá fazer as palestras e muito importante é ninguém quer fazer mais uso da tribuna eu quero dizer a todos que essa é a última sessão do primeiro semestre nós entraremos de recesso e retomaremos essa casa dia 23 do 7 eu quero desejar a todos um feliz Santo Antônio São João São Pedro e vem aí as festas da cidade né que se iniciaria no acho que é no dia 5 né e aí que todos brinquem com paz sem muita bebedeira em nome de Deus declaro encerrada essa sessão e aí o o o o o o o o